Olá pessoal, que Deus abençoe a todos, espero que estejam todos muito bem dentro da medida do possível, da graça, da unção e do favor do Senhor. Que você se fortaleça, tá? Se fortaleça no Senhor, porque tudo isso vai passar, tudo nessa vida passa. Isso nós estamos vivendo, esse momento complicado também vai passar. Agora o mais importante é que nós possamos estar nos lugares certos, fazendo a coisa certa. Que nós possamos estar focados. Olha o que diz aqui em Atos 20, diz assim, um jovem chamado Êutico, que estava sentado numa janela. Esse jovem estava sentado numa janela, quer dizer, sentado numa janela, ele está vendo, horas ele olha para dentro, há momentos que ele olha para fora. Tem muitas coisas para distraí-lo. E ele estava sentado em um momento extremamente importante em que Paulo estava trazendo ali uma imersão da palavra. Paulo tinha muito pouco tempo, embora no outro dia, então ele não podia perder um minuto sequer sem transmitir tudo, ao máximo, aquelas pessoas acerca do amor de Cristo. E esse jovem chamado Êutico estava ali sentado na janela, adormeceu profundamente durante um longo discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar, quando o levantar estava morto. Por quê? Porque estava num lugar que não deveria estar. Olhando momentos de distração, olha para fora e olha para dentro. E aquilo gerou essa queda. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu e depois continuou falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem que muito os consolou. É momento, mais do que nunca, de estarmos nos alimentando espiritualmente. Estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, alimentando o nosso espírito, alimentando a nossa alma. O texto diz que o lugar é iluminado, era um lugar em que ali estavam sendo trazidos ensinamentos que mudariam a vida daquelas pessoas e Êutico adormeceu, vencido pelo sono, caiu e morreu. Paulo foi, o abraçou, orou por ele e o levantou. Esse é o momento de nós fazermos isso. Primeiro, ter cuidado para onde nós estamos olhando, aonde nós estamos sentados. Aonde nós estamos sentados e para onde nós estamos olhando. Segundo, é abraçarmos os Êuticos, aqueles que têm caído, machucado, aqueles que têm morrido na fé. É momento de pregar, de falar do amor do Senhor. É momento de curar pessoas que se encontram aflitas, enfermas emocionalmente, espiritualmente. É momento de ressuscitar os mortos. É momento realmente de acolher pessoas. É o que você deve fazer. É o que nós devemos fazer. Estarmos atentos àquilo que tem acontecido. É, estarmos atentos às pessoas que estão distraídas e caindo, se machucando. Quando eu falo de distração, é quando a gente deveria estar olhando só. Só existe uma saída, uma solução. Quando o salmista disse, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse é o nosso socorro. Então, levante os Êuticos. Levante aqueles que estão caídos. Fortaleça. Fortaleça sua casa, sua família, seus vizinhos. Fortaleça as pessoas que estão ao seu redor. Traga esperança a essas pessoas. Não fique distraído. Não se distraia. Saia da janela. Porque há várias situações aí, lugares para nos distrair, nos dispersar. E é onde muitas pessoas têm caído, têm morrido espiritualmente, morrido na fé, por estar assentado no lugar errado, olhando na direção errada. Pense nisso e olhe comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro com todas as pessoas. Fortaleça cada um nesse momento. Ajude-nos a estar focados, olhando na direção certa, sentados no lugar certo. E essa janela significa tantas coisas. Pode ser a janela de uma tela de televisão, janela de uma tela de celular, que ao invés dela estar se alimentando, está olhando para tantas coisas, para a vida de tantas pessoas que não acrescentam absolutamente nada, não edificam nada. E muitos estão caindo. Estão morrendo na fé. Mas eu peço, Senhor, que essa mensagem fale aos corações e que possamos ser instrumentos para levantar eúticos que dormiram, caíram e morreram na fé. Fortaleça, Senhor. Levanta o teu povo. Eu oro por todos. Peço que essa mensagem traga um despertamento aos corações. Fortalecimento é o que eu peço e desde já lhe agradeço. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. E que eu creio, recebo e tomo posse. Focado, hein? Amanhã, acompanhando a transmissão, alimentando o seu espírito, alimentando a sua alma. O tempo todo, nós não paramos. Estamos orando sem cessar e orando por vocês. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Obrigado, gente. 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 Legenda Adriana Zanotto